Olá meus queridos, olá minhas queridas, saudações, sejam muito mais do que bem-vindos ao canal Biologia Popular, eu sou Daniel Dantas e quero te fazer um convite para juntos viajarmos no mundo mágico da Biologia Popular. Aqui serão publicados documentários, material de cunho educativo, lives, videoaulas e você, você também meu jovem cientista irá participar ativamente da produção do nosso material aqui no canal Biologia Popular. Tudo de forma simples, rápida e dinâmica para facilitar o teu, o meu, o nosso entendimento sobre o mundo maravilhoso da Biologia. Beleza galera? Agora eu quero apresentar para vocês o meu grande amigo Zezinho. O Zezinho também irá participar da gravação de vários vídeos. Ok Zezinho? Ok professor. Tu vai fazer sucesso hein cara? Eu tenho certeza que tu vai fazer muito sucesso. Esse é o Zezinho, esse é o cara. Ok galera, ok meus queridos, ok minhas queridas, aproveitem bastante o canal e desde já se inscreve no canal, não esqueça de deixar o like, isso é muito importante para que juntos nós possamos crescer cada vez mais e divulgarmos nossas ideias para tentarmos fazer o nosso planeta que anda tão devastado, que anda tão esquecido. Vamos fazer juntos, deste mundo, um mundo melhor. Um mundo de conceitos, onde você só depende de você, para que possamos fazer esta grande revolução ambiental. Beleza galera? Muito obrigado pela sua atenção, espero que tenha gostado do vídeo e não se esquece de se inscrever no canal e dar aquele like. Lembre-se sempre de uma frase. As luzes da ignorância se acabam quando os homens de boa fé as apagam. Fique sempre de olho na natureza, pois isso é muito importante para a sua manutenção. Valeu, beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.